A frota de veículos em Marabá aumentou muito nos últimos anos, mas junto com o crescimento de veículos, aumentam também os riscos para os pedestres. Em alguns pontos da cidade, existe apenas a placa que alerta para a travessia de pedestre, mas o difícil é enxergar onde está a faixa no asfalto. A gente tenta ajudar o pedestre da melhor forma possível. A gente chega até o pedestre, pergunta se ele quer atravessar, a gente pede uma paradinha para o motorista, que é um serviço um pouquinho complicado. A gente está cobrando do motorista uma coisa que existia e hoje em dia não existe. Como você vê, tem uma placa indicando uma faixa de pedestre, mas realmente não tem. Mas para a gente cobrar do motorista tem que ter uma sinalização adequada para a gente poder cobrar. O que se vê são motoristas apressados e diz respeito à sinalização. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, não dar preferência ao pedestre que atravessa na faixa é uma infração gravíssima e gera multa. É muito triste para a pessoa passar aqui, porque não tem faixa, os carros não abedecem nem na faixa, não quer parar, vale assim, não tem faixa. Aí fica muito complicado mesmo aqui. Todo dia passa uma senhora que vem da casa dela fazer compra aqui na 28. Então tem que ter, de vez em quando vem pessoa para ajudar ela a passar, porque os carros não querem parar, nem para a senhora. E é perigoso também, né? É perigoso também acontecer acidente, né? O agente do DMTU ainda lembra que mesmo com a falta da faixa, é necessário que o motorista respeite a placa de sinalização e colabore para um trânsito mais seguro para todos. O motorista, a gente pede para ele, aquele local que a faixa deixa um pouco a desejar da visibilidade dela, que é precária a visibilidade dela, mas está lá um pouquinho visível. A gente pede a compreensão do motorista, observar o lateral da via, se houver algum pedestre, ele dá preferência para o pedestre, para a pessoa passar e logo em seguida ele continuar a viagem dele, com segurança, tanto para ele como para o pedestre. A gente pede a compreensão do motorista, a gente pede a compreensão do motorista, como para o pedestre.